Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Estamos com muito alta. Eu sempre assusto. É pá, pá, pá. Dou um tulo quando começa a música. Oi, oi, gente. Não tem microfone não, gente? Pra falar com as garotas gamers. As garotas gamers, gente. Ai, vamos animar isso aqui, gente. Toca um funk aí pra gente. Gente, não é possível. Só nós dois vamos ficar conversando aqui. Ninguém tem um microfone. Galen, é um jogo de comunicação. Se a gente não se comunicar, o Diego vai matar todo mundo. Não vai ser nem o Diego. Não vai ser eu mesmo. É, eu também vou matar. Olha lá, gente, amiga. A gente tá ali conversando. Olha lá, a gente tá bebendo. Ai, meu Deus, sou Jason. Ai, não. Ai, meu Deus. Ai, eu já chego meu. Eu já digo logo que faz muito... Nossa, o jogo continua bugado. Mas faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu não sei se eu vou conseguir escapar, mas eu vou ter... Oh, já achei a bateria. Foi tudo pra minha carreira. Bora ver o que tem aqui. Nada. Ah, e aqui tem aquela foguetinha. Arma do foguete. Eu tenho que achar chicletinho, porque aí eu só acho chicletinho e tem microfone pra conversar. Olha, tudo high. Isso sem até um PC gamer. Ai, eu tô com o mapa. Bora ver. Esse mapa tem barco, ou seja, só tem um carro. E aquele carro é o carro de quatro lugares. Então é o certo de eu colocar a bateria lá. Então foi tudo pra minha carreira. Eu já vou lá logo. Oi, oi. Capitã. Capitã. Ah, você não é inglês, não? Você é uma mulher maravilha aqui, viado. Sim, eu sou uma mulher maravilha. Ah, mata o Diego então aí, pô. Você não quer beijar minha boca não, Capitão? Não, não. Obrigado. A gente pode fugir no carro. Eu faço um... Eu te ajudo a passar marcha. Que isso. É automático o carro. Tá certo. Ah, não. Mas eu posso ajudar no volante então. Ah, não. Não, que isso. Ixi, o Jason tá... Meu Deus! Não, eu tenho medo, é. A mulher maravilha não pode ter medo. Achei o fuzil, achei o fuzil. Achei o fuzil? Bora, então desculpa. Pera, eu peguei o câmbio aqui. Câmbio? Câmbio? Câmbio, alô? Tem alguém ouvindo? Olha, é câmbio e estamos com o fuzil. Eu e o meu namorado, Capitão, ele tá com o fuzil, viado. Você é meu namorado? Sim. Tu vai falar que não? Claro que não. Tá com o fuzil, então vamos lá. Tu beijou minha boca agora e tá falando que não é meu namorado. Tá tudo gravado. Ixi, o Jason colocou a armadilha aqui. Já que vocês estão com o fuzil, vamos matar o Jason. Não é fuzil, pô, é um fuzil. Ai, é porque eu não sei falar, gente. Eu sou coreana, não é racion. Lopada. O quê? Amiga, eu tô namorando. Machista, machista, não me bate machista. Eu tô namorando. Não, machista, machista. Não. Ai, o Jason tá aqui, ele vai me pegar. Me ajuda aqui, meninos. Ai, ai. Machista, machista, machista. Me ajuda, machista. Preserve as mulheres. Sai daqui, Bolsonaro. Mataram, mataram. Como assim, te mataram, amiga? Mataram o menino. Socorro. Não, Jason, não. Não, não, não. Ai, não, não. Ai, ai. Não entra em pânico, não entra em pânico. Eu fui o primeiro amor... Não, eu fui o segundo. Mas eu morri muito rápido. Pior que eu coloquei já a bateria, essa chicletinha, colocar a gasolina já dá pra fugir, né? E tiver a chave do carro. Ô, menina na minha frente, tá me ouvindo. Ai, se alguém achar a hélice do barco, me avisa, por favor. Só a chicletinha trabalha no jogo, né? A chicletinha foi colocar a gasolina no barco, por quê? Ai, Jason, não. Não. Jason, não. Tomara que a chicletinha venha me dar mal. Ai, eu tô bonita, Jason. Não faz isso comigo. Jason, a gente pode conversar. A gente pode entrar em um acordo. Ai, ele vai me pegar. Ai, ai. Ui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, gigantinho. Eu vi você. Ninguém me ajudou. Mulher, eles também não me ajudaram, não. O Jason pegou meu pescoço lá, quebrou meu pescoço, ninguém fez nada. Fiquei parecendo uma galinha. Ih, ele vai fugir. Ele tá com a hélice, ele vai conseguir fugir, eu acho. Mulher, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu tô achando bonito os gráficos. Nossa, falta o Taz aí, ó. É, o Taz, o Taz que pegou a hélice e queria fugir sozinho, né? Tomara que seja levado também. Eu já volto, eu vou jantar. Você não quer me jantar, não? O quê? Ai, que leve, dá uma comidinha. Adeus. Tchau. Ai, deus. Ai, deus. Ai, deus. Ai, deus. Vai dizer aquela música, você conhece? Uau. Goodbye, a vórias. Goodbye, a vórias. Goodbye, a vórias. Goodbye, a vórias. É assim? Nossa. Ixi, ela vai passar ela. Ixi, pegou o pescocinho. Passou. Ele fez igual eu, ele fez desse jeito. Tá com o poder da mente. Olha lá. Ai, vai queimar a cara dela. Meu Deus, vai queimar... Nããããããã! Coitada do cabelo dela. Ué, está queimando? Ixi, foi de... Ué! Nossa! Corre, Taz! Corre, pode! Que isso? É um exorcista? Um exorcista é diferente? Ué, que isso? Olha! Corre, Taz! Corre! Olha o hacker, meu pai! Ó, lixo, já era! Pegou! Ih, ih, que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mereceu! Ai, que pena! Tá morta! Ô, Taz, por que você fez ficar gente, Taz? Mal me reto, por favor! Olha lá, olha as cor... Nossa, esse Jason é Pock, olha as correntes dele! Que isso? O que que tá acontecendo com esse vídeo? Tá tudo diferente! Que isso estranho! Oi, oi, gente! Boa noite, como vocês estão? Olá, boa noite! Você não quer beijar minha boca, não? Final South! Ixi! Acho que não, né? Gostou a reposta? Gostou? Gente, quem foi o Jason? Por favor, não me mata! Eu sou nova no jogo, eu não sei jogar ainda muito bem! Ó lá, a gente tá ali, ó! A gente tem aquelas conversando ali, ó! Ai, a gente tá fofocando! Ó lá, a gente tá fofocando! Ai, meu Deus, moleque! Meu Deus, tá queimando ele! Tá queimando ele! Passou pra ele, meu Deus! Não corre, moleque! Bora, essa aqui eu vou ganhar quem confia em mim. Digita Batata Tcham. Meu Deus, porque eu me joguei! Eu sou doida! Meu Deus, Jason, calma, Jason, por favor, não! Jason, eu sou nova no jogo! Ui, chamaram! Chamaram a polícia já! Chiclete, você tá aqui! Ui, Chiclete, tu virou... Eu tô com diálogo! Você tá com diálogo e virou outra pessoa, né? Tá feia, tá feia! Ai! Véia, tomei! Ai! Toma! Não, não vai me bater! Eu já tô toda amazgada! Ó, se você atirar em mim, eu te processo! Meu pai tem três empresas! Vai ter que pagar a indenização! Olha o Michael Jackson! Ixi! Nossa! Fica aí! Ô, gente, vocês não tem uma corinha pra me passar aqui não? Bronze, olha a dança do Michael Jackson! Toma, todo mundo vai levar! Não! Vem, toma! Jason, pode levar essa daqui! A coelhinha da Playboy! Pode pegar! Não, pode levar a véia aqui que já... Ui! Véia nada! Véia assim! Sou bonita sem inveja! Você até é inveja no meu espetão! Bonita! Olha a sua cara! Olha o meu peito duro aqui! Olha eu de coelhinha de Playboy! Ah, minha filha! Sou toda natural! Eu sou coelhinha da Playboy e você! Ai! Aí, ó! Não acertou! Eu sou modelo da... Eu não vou conseguir matar a... Victoria! Ai, oi, Sassan! Onde você tá, Sassan? Ele é o Jay! Eu sou mulher! Eu sei! Ele é meu namorado! Sassan, cadê tu? Eu abro a porta pra ti! Vem cá, Sassan, vou abrir a porta! Mas você me dá um beijo! Ui, tá batendo a porta! Ai, ele vai me beijar, amiga! Eu vou abrir, pera! Pera! Não vai abrir nada! Eu vou ficar correndo até de baixo! Eu vou abrir, calma! Ai, pera! Calma! Não! Meu Deus! Meu Deus! Ai, menino! Ai! Não, não! Atira! Atira, Michael Jackson! Pula, pula, pula! Diálogo aqui, ó! Amiga, vem, amiga! Resolve no diálogo, amiga! Resolve no diálogo! Vai, corre! Bora correr, bora correr rápido! Sassan matou o Michael Jackson! Corre, matadora! Corre! Mas matadora é matadora! Ela não gosta de correr! Mata ele, matadora! Meu Deus! Nossa, não é um tiro nisso! Sassan, você quer me levar? Você quer me levar? Eu deixo! Vai, nada! Para de correr atrás de homem, mulher! Mas ele é tão fofo comigo! E daí? Corre atrás de homem? Tu se venderia por 10 reais? Eu, olha, eu te dou uma... Nossa, 10 reais não, né? Vou me valorizar... Vem cá, Chiclete! Vem pra cá, vem pra cá! Bora, corre que a gente tem que... A polícia já vai chegar! 30 segundos pra polícia chegar! Mulher, tô cansada! Tô cansada! Tiraram, tiraram a máscara! Sabe que eles vão conseguir passar o Jason? Ih, mataram! Viu, viu? Matou alguém! Ai, ai! Corre, mulher! Corre, corre, corre! Mulher, a polícia chegou lá do outro lado! Tá do outro lado do mapa! O quê? Ah, não! Tá do outro lado! Que polícia incompetente, viu? Não tem a que tá vindo! Olha, 13! Bolsonaro é sul! Olá, ela! Olá! 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 Vai! Vai! Olá, vai! Vai! Rebolou! Subiu! Ai, arrasou, amiga! Vamos pegar um cazaquinho aqui, licença! Yas! Queen! Work! Ai, que casa bonitinha! Bonita a mulher! Tem uma mulher morta aqui, ó! Ai, adorei! Ó, ninguém solta a mão de ninguém, viu? Se soltar, vai ser cancelado! Ele tá ali na frente! Bora, bora, bora! Ali, ó! Vem, Jason! Vem, Sassá! Vem, Sassá! Vem, Sassá! Ui! Vai, vai! Dá o machado pra ele! Dá o machado pra ele! Pega o machado! A menina aqui, ó! Vem aqui, vem aqui! Você vai precisar dele! Vai! Vai! Seduz ele com o casaco! Pega o diálogo! Pega o diálogo aqui, mulher! Vai, vai! Vai! Vai, gente! Vai, derruba! Derruba, derruba! Vai, 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 vai! Uhuuu! Vai! Vai! Pá, pá! Olha o combate! Vai começar o combate! Vem, Matencarão! Bate, bate! Tchau, Jason! Tô com vergonha! Não fique com vergonha, não, amor! Parabéns pra você! Ficaram muito bem! Ai, ele é muito fofo, amiga, meu namorado! Você sobreviveu! Mulher! Foi tudo! Foi tudo! Olha! Nós, mas que ela metimos a dança mó legal! Essa partida virou um velório! Nossa, eu gritei tanto que a garganta foi lá pro... E não se esqueçam, live todos os dias na minha página do Facebook Game, fb.gg barra batatagg. Tô esperando vocês! Deixa seu like, kikikiki, compartilhe, li, 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 pra ajudar o Batata a ficar famosinho!